Hoje em dia são quantos agentes? Nós somos em 14 policiais, o efetivo até já foi um pouco maior, só que é uma realidade que a gente precisa dar ao conhecimento da população, o efetivo de todo o batalhão reduziu. Só para ter uma noção, quando eu cheguei aqui em 2016, o décimo batalhão de polícia militar tinha cerca de 270 policiais. Atualmente, nós temos apenas 204 policiais, ou seja, praticamente perdemos 70 policiais em 5 anos. Em contrapartida, a população aumentou bastante, as demandas de combate à criminalidade também. Então, essa perda de efetivo acabou repercutindo em todos os grupos, inclusive na própria ROCAM, que nos últimos anos vem perdendo praticamente todo ano um, dois policiais em razão de aposentadoria, de necessidade de ir para outra unidade. Então, por isso que o nosso efetivo não é aquele que nós pretendíamos. Mas eu garanto, são policiais vocacionados, aguerridos, firme, e que fazem a diferença. A gente tem uma série de problemas, mas a missão é cumprida. Vai pagar a missão para eles, a esperança é boa. Que massa, cara. E a gente vê aí, eu quero explorar mais isso um pouquinho mais para frente, sobre a parte ainda tática e tal, como é que funciona, porque eu vejo alguns vídeos, eu acho sensacional os treinamentos e as próprias operações que acontecem, mas realmente pegando esse gancho do tenente Nicolas, é uma sacanagem, cara. O que a gente tem, Blumenau, a gente está aqui com 81 episódios do Blumencast, a gente já recebeu aqui deputado estadual, deputado federal, já prefeito, ex-prefeitos e tudo mais. A gente sabe que a polícia militar é uma força do Estado, mas Blumenau não tem, e a gente já fala isso de muito tempo, que não tem o cuidado e o carinho que ela representa. Poxa, se lá em Fortaleza ela é conhecida pelas suas festas, pelo turismo e tudo mais, como é que a gente, como você mesmo falou, vocês garantem na medida que podem, fazem até mais do que podem, com o efetivo que tem. Mas a gente poderia ter muito mais vindo do Estado, porque acontece isso, aposentadorias acontecem, transferência e a renovação de efetivo acaba não acontecendo, ela é deficitária. Perfeitamente, o efetivo da polícia militar tem que ser constantemente atualizado, tanto para a manutenção, como também para que a gente possa atender as novas demandas sociais. São várias as missões que a polícia militar vai abraçando com o passar dos anos e a gente precisa ter efetivo suficiente para isso. É claro que essa gestão pessoal de recursos humanos não depende somente de nós, do batalhão ou da corporação. A necessidade de um envolvimento político governamental para assim ser promovido. O atual governador já realizou concurso, inclusive há mais uma turma em formação em Florianópolis, de 500 policiais, que no final do ano nós devemos receber parte desses policiais. Acredito que nós não vamos conseguir ter o mesmo efetivo que tínhamos em 2016, mas já vai dar um pouco mais de fôlego para que a gente possa reestruturar algumas demandas que acabaram sofrendo com essa perda natural de efetivo. E é engraçado, Tenente, como a gente se acostuma com pouco, a gente até às vezes é ruim para cobrar porque 270 já era pouco. Já era pouco. E agora a gente está querendo lutar para chegar nos 270. Como é ruim pensar assim, porque se a gente for olhar 204, meu Deus, isso é um policial para muito mais do que mil habitantes, porque o Bumenau tem 360 mil. E um outro detalhe, não tem 204 policiais disponíveis todos os dias. 24 horas. Exatamente, tem que respeitar uma escala de serviço, a folga, férias, licença, afastamento por doença, por curso, por outros motivos. Então, o que nós temos disponível diariamente é praticamente 15% desse efetivo total que há no décimo batalhão. Mas essa é uma realidade de todos os batalhões. Não há nada de diferente, mas é só para o pessoal entender. Não há nesse momento, lá no batalhão, 204 policiais disponíveis. Sim, sim, exatamente. E mesmo assim, eu acho que toda cidade precisa, merece ter um bom policiamento, todo mundo precisa se sentir seguro. Mas a gente sabe que proporcionalmente tem cidades até menores e com mais policiais proporcionalmente do que Bumenau. E Bumenau, na arrecadação, arrecada bastante. E na hora de vir, efetivo policial não vem na proporção que a gente arrecada. Então, fica aí um apelo para os nossos governantes. A gente tem uma audiência muito qualificada. Vários políticos, governantes assistem o Blumencast. Então, deixar aqui o nosso apelo para que o governo do estado traga e abra mais concursos e treine mais policiais para que a gente se sinta mais seguro hoje.